Oi, eu sou o Gustavo, sou do Rio de Janeiro. Eu vim aqui para o Campus Party para me divertir, conhecer algumas pessoas que já falam de internet, ter contato com novas tecnologias e aproveitar um pouco a banda larga e me divertir com essas barracas, essa confusão toda que está tendo aqui. Isso aí para beber um pouquinho na noite de São Paulo. É isso aí.